Fala pessoal ligado no canal Mega Gameplay tudo bem com vocês vou dar início esse jogo que eu encontrei achei ele muito interessante ele é bem legal mesmo vale a pena jogar é um bom jogo para passar os momentos e legal que ele é off-line então você não precisa se preocupar com a internet você encontrou um livro misterioso e foi preso nele investiga o interior do quarto para resolver os mistérios e fugir do mundo do livro ok a gente pega uma chave aqui essa chave a gente abre aqui não a gente também não a gente abre aqui isso mesmo a gente seleciona item escola chave e aperta aqui vai pegar uma pilha ok volta aqui a gente pega esse jornal certo aqui ainda não dá pra acessar deixa eu ver aqui ainda não a gente pega um fuzil aqui a gente pega esse papelzinho uma nota vai tá fechado aqui ainda não dá pra abrir e a gente entra no elevador e pega o pinóculos aqui a gente sai do elevador não é aqui aqui a gente olha pra cima certo tá vendo ó algo está escrito em cima então a gente vai selecionar o pinóculos e apertar lá essa sequência aqui a gente vai usar aqui ó a gente vai fazer uma pra cá duas pra cá três pra cá e duas pra cá e vai abrir aqui ó a gente vai pegar esse controle beleza o controle a gente vai abrir ele a gente vai aqui nessa setinha meia volta vai abrir aqui atrás e colocar as pilhas pronto agora o controle tá funcionando e a gente vai aqui a gente vai tentar imitar este símbolo no controle a gente vai selecionar o controle e vai tentar imitar tá vendo ó é uma bolinha tipo um halteres com peso de academia não sei dizer então a gente sabe que é a bolinha 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 o halteres e esse aqui vai dar vai apertar tá vendo ó 1,2,3 deixou verde a gente volta e abriu mais um fusível beleza volta a gente vai pro fusível na caixa os dois que a gente tem colocou colocou certo aí a gente vai abaixar a alavanca e o elevador vai ficar com eletricidade apertando ele vai pro seu primeiro andar a gente vai sair por ele aqui vai tá trancado a gente é aqui vai ser aquela escada que sai lá embaixo no solo aqui a gente vai pegar o essenzol e pode ver que ele tá faltando tá quebrado daqui a pouco a gente resolve se aqui a gente vai pegar o balde aqui a gente não tem a chave e que a gente precisa de uma chave de ferro para esfarofusar a gente vai voltar aqui abrir o elevador e a gente vai nesse cano aqui embaixo tá vendo ó do lado esquerdo embaixo ó vai pegar uma chave a chave philips beleza voltamos a gente vai estar no elevador e vai acionar a alavanca vamos descer e vamos sair e vamos aqui na acho que é morsa né não seria enfim vamos lá chaves para girar a gente vai pegar a peça que caiu certo e a chave philips novamente vamos voltar a gente vai aqui ó nessa parte aqui ó a gente vai usar a peça que a gente pegou vai encaixar nela e vamos arrastar e vamos arrastar vamos abrir aqui tem um segredo a gente vai pegar essas notas tá vendo ó essas partes pretas são a sombra que vai ficar aqui atrás nesses disjuntores disjuntores aqui tá vendo ó então a sombra é pra cima tá vendo a primeira sombra é pra cima a segunda sombra é pra baixo como a gente como a gente vai fazer isso ó tá vendo a sombra a gente vai ver ela certo aqui e aqui ó vamos ver se a gente tá certo ó a primeira sombra pra cima a segunda e terceira pra baixo a quarta e quinta pra cima tá vendo aqui a gente vai pra cima abaixo e cima pronto é isso que a gente resolveu isso aqui esses interruptores é eles são de acordo eles são interruptores das luzes aqui do ambiente tá vendo ó tá vendo que tá iluminado ó certo e o que que tem a ver essas lâmpadas é pra gente abrir esse cadeado aqui ó se vocês ver as lâmpadas acesas e as luzes apagar você vai ver que a combinação é essa daqui ó tá vendo tá vendo ó e abrimos o cadeado a gente vai abrir a porta certo e vamos dar um toque vamos pegar este pino quadrado essa parte quadrada e o balde vai tá aqui a gente que vai fazer a gente vai pegar aquele a lata de ferro vamos pegar o gelo certo vamos voltar vamos voltar aqui tá trancado a gente vai fazer o que que rapaziada a gente vai pegar o jornal e colocar aqui ó e a lata aqui em cima da corda tá faltando algo galera eu não sei deixa eu ver ah já sei não vai fazer o que a gente vai vir aqui na faca certo vamos colocar o binóculos na faca e vai cortar a gente tem uma corda então a gente vai pegar a corda selecionar a corda e o anzol e vamos apertar em cima da corda beleza agora a gente tem a corda com o gancho de pesca a gente volta a gente vai aqui nessa parte de baixo tem uma pecinha aqui então a gente vai selecionar a corda com o anzol e vamos apertar desculpa galera estou com a rinite atacada agora a gente tem essa peça essa peça essa peça a gente vai usar aqui neste criado mudo certo vamos aqui pegamos o fósforo o fósforo a gente vai abrir aqui a tampa da lareira e selecionar e apertar na lareira ele vai voltar pouco beleza agora a gente temos a lata com água quente a gente vai aqui na porta certo opa vamos aqui no balde de gelo e vamos jogar água quente ela vai derreter a água o gelo né e vamos derrubar e pegar essa parte aqui ó a gente vai selecionar ela e apertar aquela chave de philips tá vendo montamos agora o que a gente vai fazer galera aqui ó deixa eu ver não ainda não é aqui não hum deixa eu lembrar pessoal não é aqui eu acho que aqui a gente consegue agora abrir isso mesmo agora a gente consegue passar tá vendo ó beleza a gente agora disparapuza tudo isso agora a gente vai tentar montar este desenho naquele cofre ao lado eu aconselho a vocês a fazer que nem estou fazendo aqui agora é rabiscar esse desenho sabe pra vocês ter acesso lá mais fácil ó eu vou desenhar aqui no papel só um minuto pronto vocês vão aqui tá fechado vocês vão aqui novamente no controle e tentar achar não deu certo não deu certo não deu certo não deu certo e se eu selecionar só vocês dois aí conseguimos pessoal então é só o último o primeiro da o primeiro e o último da primeira fileira certo aqui a gente vai pegar essa caixa ok essa caixa a gente usa agora não a gente usa só depois a gente vai fazer o que aqui a gente vai entrar aqui no elevador pode ver que ele tá aberto tá vendo ó não cai aqui senão a gente vai perder o jogo o que a gente vai fazer vamos descer aqui a gente vai usar a caixa de fósforo aqui aqui a gente pode arrastar o dedo até encontrar essa pecinha uma chave certo ainda não conseguimos ainda não conseguimos liga vou voltar aqui deixa eu ver os itens que eu tenho ela tá ok vou subir aqui novamente acho que a gente consegue abrir aqui agora vamos ver não é aqui vamos descer aqui aqui mesmo certo abrimos aqui é o seguinte galera tá vendo esses desenho aqui ó ó pode ver que temos um dois três quatro cinco seis sete caixas quadrados né e deixa eu desenho aqui rapidinho uma duas três quatro cinco seis sete a gente vai marcar uma seta essa seta em cima da penúltima certo e o x na segunda vamos voltar vai ter uma outra marca deixa eu ver onde aqui aqui na mesa aqui na mesa mais sete quadrados uma uma duas três quatro cinco seis sete a gente vai parar no carro tem um x aqui na o x e a setinha beleza para baixo na última voltando a gente vai aqui ó aqui você pode ver que tá tudo em branco certo volta tudo volta tudo da primeira apertando para o lado esquerdo certo o que a gente vai fazer na primeira a gente vai uma duas três quatro cinco tá vendo ó o x está na quinta casinha então a gente vai procurar nos nossos desenhos que a gente fez um rascunho aí a onde que tá onde que é o x tá na quinta casinha então a gente a gente vai ver que a seta tá na primeira casinha então a gente vai voltar lá pra primeira aí na segunda que a gente vai fazer um dois três quatro cinco seis sete então a sete o x está no sétimo quadrado então a gente vai procurar no nosso desenho onde que tá a setinha você vê que a setinha tá junto com o x no sétimo quadrado beleza então vamos para a terceira embaixo uma duas tá no segundo então quer dizer que a setinha pra baixo tá uma duas três quatro cinco seis vamos tudo e volta uma e aí tá vendo a explicação ficou meio confuso mas acho que vocês vão conseguir entender pegando uma chave inglesa deixa eu ver que a gente usa essa chave deixa eu lembrar é aqui é aqui galera é aqui galera parafusa volta e abre a gente vai pegar uma manivela e aqui vai ter a gente vai precisar de uma escova de ferro para poder limpar aqui beleza a manivela a gente usa pera aí deixa eu ver se aqui não vamos subir a escada a gente vai subir a escada e descer aliás desculpa 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 descul E agora se a gente vai aqui no elevador, a gente vai aqui e colocar a manivela e vamos girar. Certo? Vamos pegar o livro, a moeda e vamos... A moeda a gente vai... Ah não, se eu não me engano não é moeda... Hum, galera, eu não lembro antes que a gente usava moeda. Não é aqui. Não, não é aqui não. Ah, aqui ó, em cima onde a gente coloca a manivela tem mais uma pecinha que a gente vai colocar. Certo? Eu pensei que a gente usava a moeda aqui, mas não é. Então o que a gente vai fazer? Então galera, a gente vai aqui, ó. Eu vou usar a chave pra soltar esse ferro e pegar a barra, certo? Não vou sair da enampa. A gente vai aqui no elevador. Ah não, vamos subir as escadas. E vamos aqui, ó. Aqui a gente vai colocar... A barra que a gente colocou, certo? Vamos entrar no elevador e acionar a alavanca. Ele vai parar. E a gente consegue vir aqui, ó. Aqui que a gente usa a moeda. Agora vou usar aqui os dois. E vamos pegar essa chave, ok? Vamos apertar a alavanca novamente. Vamos subir. Agora a gente pode vir aqui e pegar de volta. E vamos usar a chave aqui. E vamos pegar este papel, certo? Este papel a gente vai abrir. Vamos pegar esta parte do triângulo. Pegamos, beleza? Ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos descer. Então pessoal, aí a gente vai vir aqui nesta faca, certo? Selecionar este papel e selecionar ele aqui, ó. Então agora a gente tem... Está vendo? Essa combinação de bolinha, triângulo e quadrado é desta caixa aqui, ó. Então aqui a gente vai fazer bolinha, triângulo e quadrado. Está vendo? Não tem segredo, ó. São quatro quadrados, né? Um debaixo do outro. A bolinha está no último, o triângulo está no meio e o quadrado está em cima. Do triângulo não é bem nítido, mas é isso mesmo. É aqui? É aqui mesmo, galera. A gente vai pegar a escova, que eu falei para vocês e... Dar uma mostrada. Aqui eu acho que é fácil, hein, galera. Vamos ver. Vamos... É o peso, né? Deixa eu ver o peso. A bolinha. Uma bolinha. E essa meia lua para cima. Eu acho que deve ser esta. Vamos ver. Voltando. Aí... Pegamos um pergaminho. Vamos ver o que esse pergaminho fala. Ele é, ó. Dois, quatro, um e três. O que isso significa? Eu não sei. Estou brincando, galera. É aqui, ó. A gente vai... Deixa eu ver. É não, é isso mesmo. Vamos aqui. Vamos ver. Ah, não é que não acho que eu estou meio perdido. É aqui, ó. É aqui, aqui mesmo. Esse pergaminho, ele tem a ver com a palavra snow, que é neve. Então, você vem aqui, ó. E vai escrever snow. Como vocês podem ver, abriu. Aqui tem uma chave, certo? Peguem a chave. No meu caderno, me ligo. Essa chave... A gente pode usar para achar, abrir o cadeado. Mas aqui, galera, se vocês saírem pela porta, é o final ruim. Então, voltem e peguem o cadeado, certo? E vocês podem vir aqui, ó. Para fazer o final melhor. Vamos dar uma olhada no cadeado que a gente pegou. Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Vamos descer. Será que a gente consegue? Ah, legal. Conseguimos tirar os parafusos, tá vendo? Vamos abrir. Beleza, uma chapa. Essa chapa de ferro, acho que a gente não usa para nada. Ah, não. Tem um pedaço aqui, ó. Legal. Ah, é pesado demais para levantar. Ah, vamos ver. Vamos investigar esse papel que a gente pegou. Ah, ok. A gente pode usar o livro. Abrir ele. Beleza. A gente saiu parcialmente do mundo do livro, mas a gente pode voltar nele. Vamos ver, ó. Ele vai falar com a gente. Conseguimos escapar do mundo do livro, mas parece que este mundo está incompleto. Vamos lá, então. Retornar. Aí a gente conseguiu o final bom. Vamos aqui. Pessoal, aqui tem um macete. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no elevador, certo? Puxar a alavanca. Vamos sair do elevador. Vamos abrir a porta. E vamos aqui novamente. Vamos fazer aquele mesmo processo que a gente fez no começo, certo? E aí a gente vai entrar no elevador, abaixar a alavanca. Certo? O elevador vai travar. A gente vai abrir o item. Vamos no livro e vamos abrir ele e apertar na foto aqui. E vamos novamente no mundo do livro. E o elevador vai estar travado. Certo? Vamos abaixar. Você pode ver que ele não vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ok. Você não consegue fazer nada. O que a gente vai fazer? Vamos subir da escada. A gente vai abrir ele. Tá vendo? Vamos apertar essa alavanca e vai descer a corrente. Certo? Vamos voltar. Virem aqui novamente. E vamos usar o... O... Só um minuto, galera. Acho que a gente tem que fazer isso. Beleza? Ok. Beleza. Agora sim. Vamos voltar. Subir a escada. Ir aqui novamente e apertar a alavanca. Vamos ter mais um copo para abrir. E a combinação é esta. Certo? Vamos ver. Temos este item do meio. Correto? Correto. E agora está complicado, hein, galera. Eu vou anotar no papelzinho aqui para ficar mais fácil. Eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Pronto. Vou aqui no controle. Vou tentar agora acertar o desenho. Vamos ver se é este. agora é o que... É, não é. Fiz algo a mais aqui. Deixa eu ver. Eu fiz algo a mais aqui. Deixa eu ver. abrir ele, se lançar no papel vou colocar aqui pronto conseguimos sair do mundo do livro final verdadeiro, conseguimos galera obrigado por vocês assistirem o vídeo espero que sirvam de passo a passo para quem está tentando desenhar os mistérios desse game muito obrigado por tudo até mais fui